Senhoras e senhores, aqui é o Marcos Eduardo, sejam bem-vindos ao canal Dinheiro, seu canal favorito sobre mercado financeiro. E o primeiro link que estará na descrição é o da Binance, essa que é a maior corretora de criptomoedas do mundo. E usando o nosso link pra se cadastrar, você terá um total de 15% de desconto em todas as taxas de trade. E o segundo link é referente ao robô de operações que eu utilizo e tá o tutorial completo aí pra vocês. Então bora lá, eu acho que quase todo mundo já tá sabendo que o Rio de Janeiro decidiu investir em criptomoedas, né? E o que acontece é que a gente fica com aquela sensação de estranheza. Assim, o Estado, ele rouba as pessoas através de impostos e depois investe dizendo que tá protegendo. Não é mais fácil então devolver esse dinheiro pras pessoas pra elas decidirem o que é melhor pra vida delas? Mas vamos lá, né? Ai, meus amigos, vamos ler aqui o depoimento do Secretário de Desenvolvimento Econômico do Rio de Janeiro a respeito do assunto. Depois a gente vai fazer os comentários, melhor. Os últimos quatro anos foram difíceis no Brasil quando se fala de inflação, né? E sabemos que alguns criptoativos são deflacionários e podem ser usados para não perder poder de compra. Isso deixou as pessoas interessadas na possibilidade de ter uma alternativa aos bancos centrais e mais possibilidade de lutar contra a desigualdade. Sabemos que o Bitcoin é volátil e que algumas pessoas nos criticam por isso. Mas é o futuro e o Rio quer ser uma referência para o mundo como uma cidade que abraça criptomoedas. Assim como Miami, Zug, Suíça, nossa... De repente a cidade ficou muito animada sobre o tema. Toda a imprensa da América Latina e do Brasil queria saber mais e entender o que estávamos fazendo. Também houve a sensação de que o Rio de Janeiro estava de volta. Acreditamos que somos parecidos com o Miami. Temos praias, um bom lugar para se viver e a criatividade. Isso daí foi o que o secretário de desenvolvimento falou a respeito. A gente tem um sistema que funciona no Brasil e na maior parte do mundo que é o seguinte. Você paga imposto para o governo porque ele decidiu que tem que ser assim. E em troca você tem acesso a saúde, segurança, transporte e educação de péssima qualidade. Pelo menos aqui no Brasil é de péssima qualidade. Então, de repente o governo decide pegar ainda parte do nosso dinheiro e investir em Bitcoin. Então, assim, é um discurso muito assertivo quando ele fala que evita a redução do poder de compra e tudo mais. Só que tudo isso vai por água abaixo quando a gente vê que é uma ação do Estado. É uma ação estatal. Eu fico feliz que necessariamente o Bitcoin seja, entre aspas, divulgado por conta de ações como essa. De um certo modo é uma publicidade positiva porque eu entendo que o Bitcoin e as criptomoedas, pelo menos para esse momento, representam uma liberdade financeira diante do Estado, diante do sistema bancário e uma facilitação para o capitalismo honesto e não o capitalismo predatório. Mas, ao mesmo tempo, é o Estado que está investindo. Então, eu não vejo isso daí com um ânimo tão grande assim. Então é isso, pessoal. Muito obrigado e até mais.